A profecia do capítulo 26 é contra a cidade de Tiro, poderosa cidade comercial, conhecida no mundo antigo por suas frotas de navios e por seus artesãos. O juízo contra Tiro é dado por menosprezar Jerusalém. Ezequiel descreve o poder do rei Nabucodonosor contra os Tírios, bem como o lamento e o espanto de nações pela queda desse povo tão poderoso. O capítulo termina com palavras fortes e definitivas em relação a Tiro. É dito, já não serás, jamais serás achada. Sabe o que isso significa? A antiga cultura e poderosa civilização de Tiro desapareceriam para sempre. Nunca mais o antigo império seria erguido novamente. E foi isso exatamente o que aconteceu. Aqui há uma lição básica e essencial. Nenhum poder tem condições de se opor a Deus, seja uma nação, seja uma pessoa. Por isso, a melhor estratégia é ficar do lado de quem detém todo o poder, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Desfrute do cuidado desse Deus hoje e que o Pai Celestial abençoe você. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.